Numa estação rodoviária Eu vi um velho sentado O que me chamou a atenção Foi como estava trajado Um chapéu de carandá E um laço bem trançado Com uma boiaca velha E um merdante empoderado Me aproximei do velho E apertei a sua mão Pois no traje que ele estava Mereceu minha atenção Ele me disse meu filho Eu ainda rio no sertão Fui capataz de fazenda Fui tropeiro e fui peão E tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando boi pantaneiro No lombo de um pagão Ondas e tantas boiadas Lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminho Já sinto o peito dos ramos Tudo mudou de repente No caminho desta vida Ninguém fica pra ser mente Arrego esse verdade Pois ele faz bem pra gente Ele alivia a saudade E a dor que meu peito sente Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois no meu ônibus chegou Negou a sua bagagem Na condução ele entrou Com o destino a barreiros O velho peão embarcou E aí O velho peão embarcou E aí Obrigado.